Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, estou aqui com o meu Lecheba novamente Mostrar uma curiosidade Eu tinha feito um vídeo Do retrovisor ali, do lado Do esquerdo, que é o lado motorista Que tinha quebrado, né? Alguém quebrou, fui lá Troquei e coloquei o novo Galera, o lado de cá quebrou também O lado direito aqui, o lado carona Veja Só que dessa vez, ele está funcionando Na máquina, e eu não vou Colocar o novo, então eu vou consertar E vou mostrar para vocês aqui agora, um vídeo rapidinho Só mostrando aqui O Lecheba, mostrando aqui As coisas com ele, que a galera gosta muito De ver, então vamos lá O retrovisor do lado direito do Lecheba também quebrou Só que dessa vez, não foi ninguém Que encostou, não foi nada Vou mostrar para vocês, porque Não sei se vai dar para mostrar ali embaixo O pino central Aqui, eu não sei o que os engenheiros Pensam de fazer um negócio desse É ferro Porque não usou um material inoxidável É ferro, ferro puro Está vendo? A água que está saindo ali Aí, o que acontece? Com o tempo, com a água aqui Vai entrar água, o carro do vento Não tem isolação nenhuma Isso aqui oxida E quebra E olha que eu nem uso Para retrair ele, tá? Nem uso Ele só fica o tempo aqui Na mesma posição Estoura Quebra Deixa eu dar um zoom aqui Para tentar mostrar para vocês Agora sim, galera Deu para ver E isso aqui aconteceu com o meu Lecheba E provavelmente aconteceu com o de algum de vocês E vai acontecer com os outros também Em vez de usar um material Um plástico reforçado Ou inox Um alumínio Eles fazem de ferro O que acontece Apodesse E está aí 250 reais Teria que trocar Mas o meu Lecheba Ele por si só Tem uma tecnologia Dos Autobots Porque o meu retrovisor Ele é elétrico Aí ele funciona O vidro Aqui Então Ele não depende Igual dos outros carros De mover a peça toda Ele só move o vidro E agora Eu vou reparar Vou passar aqui A nossa massa Aqui A nossa milagrosa massa Essa aqui É um pouco diferente Eu vou testar Não conheço Essa massa aqui Vou testar ela Comprei pela Shopee E vou passar aqui Galera E vai ficar Lindo, lindo, lindo Para fazer essa Preparação dessa massa Aqui Ela é igual Aquelas outras Tradicionais Tem duas Tem duas massas Aqui dentro Aí a gente vai pegar É um por um A mesma quantidade Da branca Você vai pegar Da amarela Aqui Colocando as cores do papel Que a massa por dentro É diferente Uma aqui é meia Meia que vermelha E a outra é branca mesmo Meia que cinza Então é um por um Vê mais ou menos Aqui o tamanho Da área que você vai Colocar Mistura bem Até ficar homogênea Coloca ali Como eu estou sem Um suporte celular Aqui Eu vou Fazer essa mistura E na hora de eu Estar colocando ali Eu mostro para vocês Aí galera Já fiz a massinha Coloquei aqui Já aqui dentro A massinha bem mexida E agora Só Colocar O meu retrovisor Aqui no lugar Apertar Ó Ó E Topzera galera Ó Só fixar aqui Firmar aqui Que vai tá Show aí ó Já tá colado Só esperar secar Assim que secar Eu volto novamente aqui Pra mostrar pra vocês Viu? Se vê assim rápido Vídeo rápido Dá pra vocês fazerem No seu lexaba também Segue a dica Se gostou Não esqueça do like Se inscreva no canal E compartilha o vídeo Já passou o tempo aqui De colagem Ó Já vou até sair com o carro E tá aqui o resultado Tá assim sujinho Mas aqui Quando eu for lavar Vou passar uma massa de polir Que isso aqui foi o adesivo Que eu coloquei pra segurar Acabando que o sol derreteu a cola E sujou aqui Mas aqui eu vou passar o O produto pra tirar depois Na hora de lavar o carro Isso aqui não vai ficar aqui não E caso não sair Eu lixo ele E passo a tinta Que eu tenho tinta aqui ainda Que eu pintei do outro lado Mas eu vou mostrar pra vocês o resultado Tá aí ó Fixa Ó Bem seguro Bem esforçado mesmo Eu não preciso estar Dobrando essa parte dele Que ele já é curtinho mesmo Quase já não usava Agora que eu não vou usar mesmo Agora você não pode Chegar mais desavisado E meter a mão aqui com força Que aí vai quebrar E se quebrar aí Eu ver Vai ter que pagar É galera Tá aí ó Elétrica aqui Só vou usar só o vidro dele lá de dentro Ó Pra direcionar as posições Que eu fui estacionar Tá aí mais um videozinho do Lecheba Mais uma dica pra galerinha aí ó Que tiver um Lechebinha aí em casa Nem tudo pode tá comprando A peça tá inteira aí ó Agora só dá aquele grau aqui Pra ficar limpinha E show de bola Bora pro abraço Bora curtir o Lecheba Gostou dos vídeos aí Aquele like Se não for inscrito Se inscreva aí Pra fortalecer o canal Pra tá crescendo a galera aí É Compartilha esses vídeos Deixa muitos comentários Dê sugestões de vídeos Se você tem um Um Cherry desse aqui ó Pode ser o Face Pode ser o Tiggo É Pode ser qualquer Face Ou qualquer outro carro Eu chamo de Lechebinha O meu aqui carinhoso tá É Manda sugestões de vídeo aqui pra mim Que eu posso tá fazendo um vídeo Mostrando Curiosidade do carro Qualquer outra gambiar Que possa fazer Concerto Beleza Então vou ficando por aqui Nesse vídeo curso Só mostrando aqui É Consertando né Gambiarrando aqui O retrovisor do meu Lecheba E eu espero vocês Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau